Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos Tunado e seja muito bem-vindo. Tô trazendo o Bad Blades, é um game de ação, você usa o toque na tela, infelizmente não vai ter como usar o controle, mas tô planejando vários gameplays de muitos emuladores e alguns jogos pra semana que vem já com o controle, o FR-601, o Fear. Então agora a gente vai fazer esse gameplay do Blade Battle, que é o Bad Blade, In The Blade Blade é o nome do jogo. Gostei um pouco, mas ele é muito assim, não é otimizado. Teve hora que o gravador da tela parou, a primeira vez que acontece isso foi nesse game. Eu espero que vocês gostem, o jogo é promissor, só quero que você deixe aquele like que é muito importante pro canal. Compartilhe o vídeo com os amigos e vamos jogar então o gameplay pra vocês com muito carinho. E aí O que é isso? 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 O que é isso?